Porto Alegre ganhou essa semana o Instituto Brugada, um centro de referência internacional em arritmias. O nosso convidado de hoje vai falar a respeito da criação desse centro, junto ao Hospital São Francisco da Santa Casa de Misericórdia e muitas outras histórias. Afinal de contas, o Dr. Fernando Luquezzi sabe muito de várias coisas, além de cuidar do coração de todo mundo. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Bate-papo de hoje, mais uma vez aqui da Casa Bonita, com um convidado especialíssimo. Na sexta-feira foi inaugurado o Instituto Brugada, junto ao Hospital São Francisco da Santa Casa. O meu convidado é Fernando Luquezzi, médico gaúcho, que tem um renome internacional, porque afinal de contas tem na sua especialidade, o seu sentido de vida, o senhor é um médico do coração, amoroso inclusive, Dr. Luquezzi. Em tempo integral, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Antes de falar do Instituto Brugada, por que medicina? É interessante, a medicina entrou na minha vida por acaso. Eu ia ser diplomata. Eu estava organizado, inscrito no curso Rio Branco, no Rio de Janeiro. E aí eu fui assistir, eu estava num cursinho pré-vestibular em Curitiba, minha família morava lá. E de noite o professor de biologia deu uma aula sobre circulação exacorpórea. Circulação exacorpórea, como operar dentro do coração sem sangue. Eu fiquei alucinado. Aí fui falar com o professor e disse, amanhã nós vamos operar um cachorro na faculdade. Fui lá, assisti a cirurgia e decidi ser cirurgião. Quantos anos o senhor tinha aí mesmo? Eu tinha 16 anos de idade, passando para 17, eu entrei na faculdade de medicina com 16, fiz 17 no primeiro ano de faculdade e me formei com 22. Deu tempo para fazer bastante coisa. Até ali o senhor não tinha pensado em ser médico? Não, não tinha pensado em ser médico. Eu estudei seminário para padres, eu estudava cinco línguas, além do latim e o grego. Bom, e eu falava, me dei conta que eu era bom de falar outros idiomas. E aí eu decidi ir para o Rio Branco. Naquela época o Rio Branco era uma pleia de poetas, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, coisa e tal. A diplomacia era recheada de grandes vultos, de grandes intelectuais. E eu fiquei seduzido com aquilo e vai ser lá. Meu pai, por muito custo, aceitou que eu fosse para o Rio de Janeiro, mas terminou aceitando. Aí eu fui fazer o cursinho, morava em Curitiba, cursinho pré-vestibular para poder me preparar para o Rio Branco. E tinha biologia naquela época. E aí o Décio Cormann, professor de biologia, que depois foi meu mentor durante muitos anos, o Décio disse para mim assim, do final da aula que ele deu, amanhã vamos operar um cachorro. Mudou a minha vida. Em uma noite o senhor decidiu ser médico e já foi para o coração. Médico e cirurgião cardiovascular. Eu dizia para o meu pai, eu vou fazer medicina porque para ser cirurgião cardiovascular eu tenho que ser médico. Era o contrário da decisão. Mas foi uma muita felicidade ter achado, porque foi o local que eu me encontrei na vida. Minha vida foi plena. O senhor não fez o Rio Branco, mas o senhor pode dizer que o senhor é o diplomata da medicina. Eu tenho boa relação. E essa história dos idiomas me facilitou muito o trânsito internacional. Porque desde muito cedo comecei a apresentar trabalho no exterior, ia em congresso, etc. Hoje eu tenho um grupo de amigos internacionais muito forte. Nós estamos falando da década de 60 em Porto Alegre, a formação foi na Universidade Federal. Federal, me formei em 70. Fiz residência de imediato no Instituto de Cardiologia. E naquela época a residência estava incipiente. Mas eu fui contratado como médico de tempo integral do Instituto de Cardiologia no dia que eu me formei. 4 de dezembro de 1970. Porque eu fui contratado como chefe da unidade de pesquisa. Porque eu já estava envolvido com cirurgia de cachorro. Durante toda a faculdade de medicina eu comecei essa história. E já tinha feito uma válvula cardírica artificial quando eu me formei. Já tinha pacientes usando a válvula. Aquela válvula de bolinha, né? Te lembra? Bom, e tu sabes que a partir daí fiz a residência aqui. Depois fui à Universidade de Alabama, onde fiz minha formação pós-graduada. Então, depois de 6 anos de medicina, fiz mais 5 ou 6 anos de... quase 6 anos de pós-graduação. E com isso, depois fiquei no Instituto de Cardiologia, de onde eu saí já com 20 e tantos anos formado, né? Como diretor. Eu entrei como estudante no Instituto de Cardiologia, no terceiro ano de medicina. E saí como diretor, no final. Andou cardiologia para São Francisco? São os dois hospitais que o senhor trabalhou unitamente? Eu tive, no Mãe de Deus, comecei a cirurgia cardíaca no Mãe de Deus. Tive um período no Mãe de Vento. Mas o período mais rico foi esse que eu refiz o Instituto de Cardiologia, reconstruí, ampliei, na época do governo Simão. No dia da inauguração, eu estava o cardeal, com 90 anos, sentado na primeira filha. Dom Stenscher. Ele me chama e diz, doutor Luquez, agora sua missão aqui terminou. Venha comigo para Santa Casa. E eu fui. Eu fui, fui. Foi uma decisão importantíssima, né? Santa Casa naquele momento com sérias dificuldades. Imagina isso. Isso foi em 89, Santa Casa em 89, 90. Santa Casa estava saindo, começando a sair de uma enorme crise, que inclusive já fechou a Santa Casa durante três meses, completamente fechada. Na Fiera que se discutia um projeto de transformar num grande centro comercial e construir uma Santa Casa em Cachoeirinho, Alvorada, coisa que valha. Existia um projeto nesse sentido. E o cardeal se aposenta e assume. Então tem histórias incríveis. O cardeal foi ao governador, Jair Soares, e disse, eu não quero dinheiro, quero gente. E foi aí que o governador, não era o governador, secretário da Saúde. O Jair Soares era secretário da Saúde. Indicou o João Polanzic, que era do corpo da Secretaria de Saúde. Foi eu, Jorge Gerdau. Mesma coisa, o Jorge me conta a história, muito interessante. Diz que um dia a secretária dele entra na sala e diz, doutor Jorge, tem um padre com uma batina preta, todo suado ali fora. Sabe? Eu não sei, ele quer falar com o senhor, mas não marcou hora. Ele olhou e disse, esse é o cardeal, manda ele entrar. Que tinha ido a pé da Cúria até a Farrapos. Onde era siderúrgico. Porque ele já não dirigia mais, porque era um perigo na direção. O Dom Vicente foi muito interessante. E aí, então, o Jorge, o pedido dele ao Jorge, precisou de gente. Gestão. Ele já tinha a noção de... O homem de 86 anos, naquela época ele tinha, 85, tomou a decisão correta. E a Santa Casa daí começou e foi um crescendo. Hoje nós temos orgulho da Santa Casa. Hoje nós temos nove hospitais. Sete no campus e dois fora. Assumimos recentemente o hospital de Gravataí, com João Beca. E mais o hospital de Santo Antônio da Patrulha. Foi um trabalho fantástico mesmo, iniciado lá na década de 80. Porque hoje a gente vê esse complexo que passa por dificuldades. Que tem suas dificuldades todas as vezes, porque atende SUS. É bastante complicada essa situação sempre. Mas é uma reconstrução. Para nós, assim, que hoje olhamos a Santa Casa, a gente não imagina o que estava acontecendo lá na década de 80. Quando o senhor lembrou aqui, fechou. Inclusive se falava num centro comercial ali e fechar. São 215 anos de história da Santa Casa com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul. Não, foi uma graça de Deus a entrada do cardeal, porque ele não permitiu o fechamento. Como a Santa Casa tem um vínculo muito forte com a arquidiocese, uma espécie assim de... Não chega a ser um hospital confessional, mas sempre o provedor passa pelo crivo do arcebispo, essa coisa toda. E isso funciona muito bem. Nós temos um conselho de irmãos. E a coisa mais engraçada foi que em determinado momento, um dos irmãos assumiu a provedoria e ele era ateu. E então, há 215 anos, a reunião... Agora você vai ter que contar o nome desse irmão. Eu conto, eu conto. Há 215 anos, as reuniões da Irmandade começam com uma oração. O Pai Nosso. Há 215 anos. Tem gente, tem judeu, tem gente, mas é um Pai Nosso. E esse provedor se negou a começar. Então, ele delegava para o São Severino, que foi o substituto dele depois, para fazer a oração. Era o Nelson Porto, grande radiologista, e a gente perdoava ele porque ele era o melhor, o melhor de nós todos. Então, foi interessante. Mas o arcebispo, na hora, reclamou. Como? Não está começando por uma oração? Essas histórias, essas histórias, é interessante isso. Aí o doutor São Severino assumiu o papel... Assumiu o papel da oração. Da oração. Agora, isso é também bacana, porque tem toda essa tradição da Igreja Católica, mas como o senhor disse, hoje há uma playa de diferentes religiões. O que interessa realmente é se manter a Santa Casa trabalhando, Santa Casa em funcionamento. E tem uma irmandade grande, os irmãos são nossos. Eu não sei se você sabe, nós temos aqui ao meu lado um jovem irmão dessa cidade. Um jovem irmão da Santa Casa. Um jovem irmão da Santa Casa. O Felipe foi admitido agora, pouco. Na última. Na última leva. Na última leva. E realmente, se a gente olhar a história da Santa Casa, a gente vê que as pessoas da sociedade que realmente prestaram uma contribuição foram irmãos da Santa Casa, nesses 200 anos. É impressionante. A Santa Casa, um dos grandes provedores da Santa Casa, foi o Duque de Caxias. Duque de Caxias, o pacificador, foi provedor da Santa Casa há dois anos. Então, quer dizer, isso mostra que realmente esteve muito envolvida com a comunidade. Desde sexta-feira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Brasil, porque afinal de contas é internacional, ganhou o Instituto Brugada. Isso. O que é o Instituto Brugada? O que é esse centro internacional de arritmias que está lá dentro do São Francisco? E aí a história é a seguinte. A Santa Casa, apesar de todas as suas dificuldades, a tecnologia é de ponta. Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho num ambiente que é perfeitamente superponível ao Einstein. A sala de cirurgia que eu uso, que é uma sala híbrida, onde se faz todo tipo de procedimento, é igualzinha do Einstein. E é a única do Rio Grande do Sul. Então, sempre o cuidado com a tecnologia existiu. Sempre. Bom, a arritmia cardíaca é um grande problema hoje, porque veja, nós temos 2,5% da população mundial faz em determinada fase da vida uma arritmia que se chama fibrilação atrial. Muitos desses AVCs que andam por aí começaram aqui no coração. O coração perde a sua contratilidade normal, o átrio, só tremula. O ventrículo segue batendo em velocidade rápida e aí o sangue que passa dentro do coração passa em velocidade mais lenta e forma coágulos. E esses coágulos se deslocam para o cérebro. E aí o cara faz um AVC e todo mundo diz, ah, AVC. Não, fibrilação atrial. Bom, isso hoje é o grande mote da cardiologia no mundo. Então cresceu muito a área de, nós chamamos de eletrofisiologia, que é a área que trata arritmias cardíacas, ou por medicamento, ou por aparelhos, marcapassos, desfibriladores cardíacos implantáveis, ou por catéter, ablação, etc. Bom, só que essa área da América Latina sempre foi pendurada na hemodinâmica, no cateterismo. Certo. Disputando vaga nos laboratórios de hemodinâmica. E que, então, os procedimentos que são longos na eletrofisiologia começam sempre depois das seis da tarde. Por quê? Porque durante o dia tem todo o movimento do catetra que tem a prioridade. Estentes, etc. Bom, nós quebramos esse processo. Nós criamos uma área para isso. Com o laboratório de hemodinâmica, vai lá, faz cateterismo, com salas específicas para botar marcapassos nesse fibrilador cardíaco para implantes desses aparelhos. e com um ambulatório contínuo, com pronto atendimento e arritmia. E arritmia é fácil de identificar, Felipe, porque o sujeito sabe quando o seu coração está aos pulos. Se a dor cardíaca, se a dor do tórax é do coração ou não, é mais complexo. Tem que ir numa emergência para ver. Agora, coração aos pulos, o cara bota a mão no pulso, sente a tempo irregular, é arritmia cardíaca. Então, é muito fácil para a pessoa buscar o atendimento. E isso está acontecendo mais e mais. Então, nós montamos uma área para esse tipo de atendimento. Por que brugada? Bom, aí tem a história fantástica. O nosso diretor técnico dessa área, o doutor Carlos Caril, que trabalhou na Espanha, em Barcelona, com o doutor José Brugada. Quem é o doutor José Brugada? Foi o sujeito que no século XX descobriu a única síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracteriza uma doença. Na cardiologia, no século XX foi o único. Isso é uma síndrome de Brugada. Sabe o que é isso? Eletroalterado, incidência familiar de morte súbita e uma série de outros. Síndrome de Brugada, morte súbita. E ele conseguiu identificar o grupo de pacientes que fazem morte súbita por essa característica. Agora teve um jogador que teve morte súbita por síndrome de Brugada, porque ele tinha Brugada, o eléptico com aquela característica. Bom, esse José Brugada, por causa disso, se transformou na vaca sagrada da arritmia no mundo. Hoje, se você chegar para qualquer cardiologista, eu digo, qualquer um vai lá em Uruguaiana, não me toque, o cardiologista vai dizer, ah, doutor Brugada. Bom, então, no ano passado o Brugada esteve aqui em novembro, nós estávamos jantando, o Calil e eu com ele, e eu disse, Brugada, eu tenho uma proposta de usar o teu nome, de licenciar o teu nome. Eu vou fazer o licenciamento. Não é simplesmente uma homenagem, portanto, tem o licenciamento, tem royalty nisso. Não, não, tem royalty, tem contrato internacional, pago em dólar, o euro, tudo certo. Bom, vai banco central, tudo certinho. Bom, aí ele parou, olhou para mim e disse assim, mas até agora só me deram diplomas e placas? Tu está querendo me dar dinheiro? Bom, aí ele disse, não, então eu vou trabalhar com vocês em Porto Alegre. Essa é a grande novidade. Quer dizer, além de ser um instituto inédito no Brasil e na América Latina, é uma situação inédita de um contrato de royalty com um grande nome da medicina. Ele vai estar no São Francisco durante alguns períodos do ano? Vai estar. Por exemplo, quinta-feira passada, passou o dia fazendo procedimentos no São Francisco. Então, são pacientes selecionados que vêm de toda parte, que os cardiologistas dizem, eu quero que o Brugada veja o meu paciente. Então, ele vai periodicamente, a próxima vinda já está marcada para novembro. Então, em cada dois meses ele vem e passa dois, três dias e faz o procedimento. Nesse meio tempo, os nossos eletrofisiologistas, são vários, nós temos dez eletrofisiologistas que estão reunidos nesse grupo e está aberto para o pessoal, inclusive da cardiologia, que queiram se anexar, é um serviço aberto, para que se tenha a possibilidade de com rapidez tratar a arritmia. Isso é o ineditismo desse fenômeno que aconteceu nessa inauguração sexta-feira, por sinal, muito bem dirigida por Deus da Excelência, que foi o nosso cerimonial. Então, eu quero dizer assim, quanto hoje, 2% se fala da população? Mundial. Mundial. Como a gente sempre tem distorções do Rio Grande do Sul para cima e para baixo, o Rio Grande do Sul também está nessa média mundial, 2%, aqui o fenômeno aparece mais, a síndrome aparece mais. Número do Rio Grande, que é um número que, na realidade, ele é feito por inferência, pelo número de casos atendidos. Se calcula que no Rio Grande do Sul, por ano, existem só de um tipo de arritmia, que se chama fibrilação atrial, 10 mil casos por ano. tratados com cateter e com tratamento mais intensivo, são em torno de 500 por ano. Ou seja, nós temos 9 mil e tantos. Vamos levar em consideração os que são tratados em ambulatório, que a gente nem fica sabendo, que tenha 8.500 pacientes que têm arritmia e não têm nem ideia do que ela esteja acontecendo e que têm risco de fazer um AVC. Então, é muito grande o número. Essa é uma arritmia, uma das arritmias, mas existem outras, mais graves até. Morte súbita é uma delas. O doutor Brugada, inclusive, é médico de Barcelona e do Barcelona Futebol Clube. É fanático pelo Barça, foi diretor médico do Barça há muitos anos, ainda está envolvido na direção do Barça e tem algumas histórias fantásticas, porque a pergunta que não quer calar sempre é, o Messi é autista ou não. Todo mundo já ouviu essa conversa. E aí, a primeira pergunta minha para o Brugada, na vez seguinte, depois que me contaram, encontrei o Brugada, o Messi é autista? Não. O Messi é extremamente tímido. Ele chegou da Argentina, um garoto com 12, 13 anos, ele não olhava para a gente para falar, cabeça baixa, coisa e tal. Ele é tímido, então, mas com o futebol ele se soltava. Quem liberou ele um pouco foi essa, bastante, foi essa mulher com quem ele casou. Que essa assumiu a vida, tanto é que ela casou com ele, não foi ele que casou com ela, porque ela marcou na Argentina, no norte da Argentina, acho que foi uma festa de casamento, ela montou tudo, coisa e tal, botou o Messi no avião e trouxe. Foi, casou, está tudo certo. Tudo certo, tem filho, coisa e tal. Então, diz que essa mulher foi uma benção na vida do Messi, dito pelo nosso José Brugada. Essa questão do autismo, era uma alteração no vigésimo terceiro cromossomo, é isso? No vigésimo terceiro cromossomo, é a trisomia, é a trisomia 21, que é o mogolismo. Ah, certo, certo. Autismo é uma alteração no comportamento que está cada vez mais sendo diagnosticada. E é uma atitude diferente, por exemplo, o autista, ele sente sensações muito fortes, por exemplo, uma luz intensa, um som intenso, tudo, ele é extremamente mais sensível. E ele se fecha dentro de si próprio. E normalmente o diagnóstico é feito aí por 3, 4 anos de idade. E eu tenho uma filha que trabalha com isso, com a Tina Fernanda. E eu quero entrevistá-la há algum tempo já. Pois é, e ela está indo super bem. É, não, ao contrário do senhor, ela tem uma agenda complicada. O senhor tem uma agenda fácil na vida. Minha agenda é fácil. É, fácil. A Fernanda, inclusive, é muito legal esse trabalho que ela está fazendo, né, porque é um trabalho de mil dias da criança. É, os primeiros mil dias, porque a ideia é que nesses mil dias, os primeiros mil dias da criança, você pode estimular a criança, inclusive a autista, para que ela supere as agressões e as dificuldades que ela vai ter. Então, é uma teoria absolutamente consistente hoje nos Estados Unidos. Fernanda passou 18 anos lá, né, fez toda a formação lá, trabalhou na Universidade de Miami. Primeiro em Boston. Primeiro em Boston, depois em Miami, né. Primeiro em Boston e depois em Miami. Então, ela tem realmente conhecimento, é uma coisa que me dá muito orgulho, com os teus filhos bem encaminhados, né. Não, mas é interessante. Ela montou em Porto Alegre, no Instituto Brain, né. Baby Brain. Baby Brain. E é um trabalho que eu até quero conversar mais com ela a respeito disso. Exatamente porque essa formação dos primeiros mil dias, e eu estou lá com dois pequenos, sei bem que essa é a arrancada que precisa. Sabe que eu conheço o meu querido entrevistador há muitos anos, né. Ele saiu de um solteiro mais cobiçado de Porto Alegre... Não é verdade. ...para um pai de família execlar. Que, aliás, é uma trajetória fantástica, viu. É uma trajetória boa. É uma trajetória boa. Desculpe, Manoel. A gente pode perder o amigo, mas não perde a piada. Tá certo. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Depois do intervalo comercial, eu sigo conversando com o meu querido Fernando Luqueza. Eu vou falar sobre se tem livro ou não é na feira. Quero falar também sobre o Instituto Madriana, né. E outros assuntos, é claro, ligados ao coração. O bate-papo volta em instantes. É chegada a época da busca começar. Nos fundos dos armários, cabides e gavetas. É onde se escondem luzões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de noar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Voltamos com o bate-papo, conversando hoje com o cardiologista Fernando Luquezzi. No primeiro bloco, a gente falou um pouco a respeito do Instituto Brugada. Tem mais alguma coisa a falar a respeito do Instituto? O Instituto já está em funcionamento? Está em funcionamento. Nós pretendemos dar visibilidade nacional para ele, porque o Brugada atrai paciência em toda parte. Então, eu imagino que a trajetória do Instituto vai ser vitoriosa. Ele foi construído dentro do Hospital São Francisco. Nós usamos uma enorme área para instalar esse Instituto, equipamos, etc. E agora estamos trabalhando numa área de... É tipo uma UTI intermediária rápida, né? Sujetei a arritmia, ele recebe o tratamento, fica algumas horas na UTI e vai embora. E estamos montando essa UTI com 10 leitos. Então, eu tenho a impressão que vai ser uma grande contribuição e, certamente, a Santa Casa tem a ponta de novo nessa área. Isso é o que eu tenho a dizer. Sexta-feira, eu te agradeço por ter estado lá, por ter nos ajudado. Fora de Barcelona, dá para dizer o seguinte, porque ele está lá em Barcelona, é o centro de referência hoje. O número de pessoas que ele treinou no mundo é uma coisa inacreditável. São centenas de eletrofisiologistas que passaram por ele. Então, tem gente nos Estados Unidos, Canadá, em toda parte, treinado por ele. Tanto é que o contrato com ele, nós assinamos em Boston, durante um congresso de arritmias. Nós combinamos, estava difícil de nos encontrar, e nós combinamos em Boston, e lá tinha já uma enorme movimentação em torno dele. Então, saímos e assinamos o contrato, que até tu colocasse na tua... E ficou muito bem na tua... Foi uma ideia que, certamente, vai dar certo e vai ajudar a população. E esse é o objetivo, viu? O objetivo é contribuir com a Santa Casa, obviamente, crescimento, etc., atualização, mas ajudar a população. Falando em ajudar a população, tem uma outra obra que o senhor está diretamente envolvido dentro da Santa Casa, que é Madriana. Sim. Não estamos falando dos doentes, nesse caso, das pessoas que buscam o tratamento diretamente, mas daquelas pessoas que vêm auxiliar aquelas pessoas que estão em tratamento na Santa Casa. Se recebeu o prédio, também nesse caso aí, das irmãs... Das irmãs franciscanas. Das irmãs franciscanas. E ali se montou um centro de recepção de pessoas que, necessitando de estar em Porto Alegre, não tinham condições para acompanhar os pacientes, os parentes delas que são pacientes. Como é que está esse projeto? Isso aí, Felipe, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sem a menor dúvida. Nós tínhamos um grave problema, que são essas crianças que vêm do Brasil todo operado por ação aqui em Porto Alegre. E era doloroso. Chegaram com 50 reais no bolso para passar um mês. As mãezinhas com criança, às vezes, um mês no colo. Por um programa do governo que se chama Senevac, que é um programa de atendimento fora de domicílio. A mãe ganhou uma passagem para ela... Ganhou a passagem e perto de uma nada, né? E mais nada. E mais nada. Então tem uma lista no computador, no programa nacional, e a gente vai selecionando as crianças e trazendo. Nós somos, aqui no Santo Antônio, campeões de Senevac. Nós trazemos pacientes do Brasil todo, são 23 estados. Eles vêm preferencialmente para tratamento do coração, crianças que nasceram com defeitos. Segundo, oncologia, câncer, principalmente de crianças um pouquinho maiores, 5, 6 anos. E terceiro, transplante. Transplante de rim, principalmente. E são crianças que vêm e passam um tempo aqui, porque elas precisam ser diagnosticadas, depois tratadas. Nesse meio tempo, enquanto a criança está na enfermaria, a mãe dorme no colchonete do lado. Mas quando vai para a UTI? Aí é doloroso era ver elas dormindo embaixo dos carros, na garagem do Santo Antônio. E tinha uma que me dizia, doutor, eu espero chegar um carro que está quentinho, durma embaixo, porque aqui é muito frio, nesse lugar de vocês. E começava a campanha do agasalho no aeroporto, porque, imagina, chega um calçãozinho, uma camiseta, e não imaginava o frio de Porto Alegre. Bom, o nosso serviço social foi muito bem montado para isso, a gente foi crescendo, mas precisava uma casa de passagem. E quando chegou um ponto que eu procurei, certamente, prefeitura, Estado, nunca consegui apoio, nunca consegui uma área para... Um dia me irritei e fui falar com o arcebispo, o Dom Jaime Spengler. O Dom Jaime disse, nós vamos resolver isso aí. O Dom Jaime é um cara impressionante. 15 de dezembro de 2015, ele me telefona, baixinho, vem aqui agora. Aí eu fui lá, disse, o que houve? Estavam as irmãs franciscanas comunicando a eles que estavam se desfazendo de um prédio em frente ao hotel embaixador, Vigar José Inácio. Do outro lado da rua da Santa Cansa. Do outro lado da rua, a quadrimeira da Santa Cansa. E aí o arcebispo disse, irmã, esse prédio foi feito para pensionar todos os pobres, já tinha sido colégio, essa coisa toda, e elas não tinham mais irmãs para cuidar. As irmãs envelheceram, coisa e tal, e estava praticamente vazio o prédio. Esse prédio foi feito para os pobres, vai continuar com os pobres. O doutor Luquez tem um projeto. Bom, dia 5 de janeiro, eu estava até fora do Brasil, recebi um e-mail, vamos doar o prédio para Santa Cansa, contanto que seja usado como casa de passagem. Então nós temos um débito muito grande para as irmãs franciscanas, e aí botamos a funcionar no dia 10 de maio de 2016. Bom, no dia 10 de maio de 2018, com a sua presença, nós comemoramos dois anos. Nesses dois anos, vocês não acreditam, nós recebemos lá 1.500 crianças e adultos, a maior parte adultos, 70% de fora do Rio Grande, 30% de fora, a maior parte crianças, a maior parte para problemas cardiovasculares, e também para a oncologia. é um sucesso absoluto. Temos tido um apoio da comunidade, fantástica, as Voluntárias pela Vida se anexaram projetos, as Voluntárias pela Vida são esses anjos da guarda que eu tenho, sabe quem reza muito tem anjos da guarda. Então, elas me ajudaram muito, principalmente no pontapé inicial, hoje nós temos tido muitas contribuições, está virando moda, por exemplo, você que está ouvindo que vai ter uma festa em família, ou uma festa grande, agora está virando moda, botar um cartãozinho dentro. Nós aceitamos presentes, façam doações para a Casa Madriana. E temos shows feitos também para a Madriana, então está indo super bem. E nesse caso é o seguinte, são todos os tipos de doação, porque tem uma biblioteca muito legal, que a Tânia Carvalho coordena lá, tem doação, é claro, de roupas, agasalhos, comida, há diferentes formas de se auxiliar a Madriana. Só me diga o seguinte, só para não perder aquele gancho ali, que quem reza tem anjo da guarda, o senhor reza bastante, eu sou um sujeito muito espiritualizado. Pois é, e o senhor faz em Porto Alegre, já fez dois daqueles encontros? Fiz três. Três. Quando é que vem o quarto? Vai de novo, vamos debater de novo. Espiritualidade e saúde. Espiritualidade e saúde, como é que a religião funciona. Porque todo mundo se agarra em Deus na hora que está complicado. E aí? Bom, deixa eu dizer uma coisa, está havendo uma mudança de paradigma na medicina. De início, quando eu falava isso 20 anos atrás, os caras me achavam meio estranho. E eu nunca esqueço, eu fiz uma palestra sobre transplante cardíaco e resultados em pacientes mais religiosos e espiritualizados. Que o transplante tem resultado muito maior. E a Josi, minha mulher, estava no fundo, ouvindo, porque nós íamos sair para jantar depois. e ela me disse, olha, sabe o que disseram de ti aqui? Ó, virou padre, ó, é pastor da Igreja Universal, e assim por diante. Hoje, nós temos orgulho de dizer que houve uma mudança significativa na atitude médica. Mudança, não tem ideia. Nós começamos, há coisa de oito anos, um grupo de estudos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que são 15 mil cardiologistas. Bom, esse grupo de estudos tem mil membros ativos, se comunicando diariamente, comunicações de, trabalhos científicos na área, a enxurrada de trabalhos conectando saúde com espiritualidade é imensa. Eu trouxemos para cá o doutor Kenning, que foi o grande mentor da área, da Universidade, da Duke University, e temos trazido gente internacional sempre. Mas o que aconteceu? Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos um congresso anual sempre com 10, 12 mil cardiologistas. Agora foi há pouco em Brasília, cinco sessões sobre, cinco simpósios de sessões espiritualidade e doença cardiovascular. O grupo de estudos se chama Genca, grupo de estudos de espiritualidade e medicina cardiovascular. Com contribuições fantásticas, estudos muito bem montados, a pesquisa na área está de vento em popa. E realmente faz diferença. Há uma relação, portanto, entre espiritualidade e isso. Uma relação com o movimento espírito inegável. Os médicos estão progressivamente cada vez mais envolvidos com isso. algumas especialidades mais do que as outras. Algumas especialidades são ainda muito céticas. Mas as especialidades... Qual o ramo da medicina que é mais cético? É interessante, mas as especialidades... Tipo tecnológicas, imagens, essas coisas todas, são as mais céticas. São as mais céticas. que lidam muito com tecnologias só. É porque eles são mais jovens também nesse caso. É que eles lidam um pouco com a alma humana, com pacientes. Eles veem a imagem, né? Isso é uma das coisas. O todo médico... Falta consultório para agorizar. Isso aí. Falta o papo ali, a conversa. Mas, Felipe, surpresa, os jovens estão envolvidos. Nós temos vários grupos de jovens que formam uma espécie de confraria durante a faculdade de medicina. Todas as faculdades de medicina do Rio Grande do Sul têm um grupo de espiritualidade e doença. Jovens. E eles chamam a gente para falar, para fazer palestras, etc. Então, isso mudou muito a face da medicina. E está mudando. Isso significa o humanismo, a humanização da medicina. Essa é uma preocupação, e aí eu vou dizer assim, de forma muito tranquila, de vocês mais veteranos em passar para a gurizada. Isso... Total. Alguém lá atrás já passou para o senhor isso? Nunca. Não. É algo que vem crescendo mesmo. Eu tive um professor de neurologia, que era um alemão duro, e ele dizia, a mão do médico não tem nada a fazer no ombro do paciente. E eu levei muito pouco tempo para descobrir que a mão do médico tinha que estar no ombro do paciente. Então, essa atitude, mudou ao longo do tempo. Tem ainda alguns focos, assim, de pessoas céticas, que fazem brincadeira com isso. Mas hoje estão sendo aborlados pelos fatos. Nós não estamos falando aqui da questão de se envolver emocionalmente. É uma outra situação. Só para deixar bem claro isso. Só para deixar bem claro. Ninguém está prescrevendo religião ou espiritualidade como tratamento. Claro. O tratamento continua. O tratamento médico... Esses médicos que estão envolvidos com isso são mestres de alta qualidade e continuam fazendo mesmo as práticas. Só tem uma diferença. O apoio ao paciente muda completamente. Então, os pacientes que são apoiados ou por uma religião prévia, um culto, seja ele qual for, se sai melhor em procedimentos de alto risco do que os pacientes que não têm nenhum tipo de espiritualidade. E hoje nós estamos chegando à conclusão também que até os ateus, os que não têm uma religião ativa e que não acreditam na divindade, eles têm uma formação espiritual que dá consistência àquela situação. E a surpresa é que, com isso, eu posso dizer que eu nunca conheci ateu no leito de morte. Ou nem com o avião caindo. Não. Ali é unanimidade. Não precisa nem pastor, nem padre. Não, o avião... Que é a piada que se faz. Todo mundo chegar em alguma coisa. Doutor Luquez, o senhor está aqui, eu sei que não tem livro para esse ano, mas o senhor tinha, algum tempo atrás, conversado comigo que ia escrever ficção. Como é que está isso? Bom, deixa eu te contar. Depois, quantos livros sobre medicina? Eu tenho 16 livros para o público leigo e 4 livros médicos. Tá, então são 20 livros no total, nenhum de ficção. 2 milhões e 200. Não, 2 milhões e 200, alguma coisa assim. É, 2 milhões e 200. Bom, eu fiz ficção com objetivo. Por exemplo, tem um deles que chama Confissões e Conversões. 25 regras para o tempo de mudar. Certo. Que é uma história que da história se tira lições. O resto todo são livros que são orientados para ajudar o leitor. Mas, eu tenho um livro pronto. Ontem mesmo eu estava discutindo com o meu editor. Ivan Pinheiro Machado. Ivan Pinheiro Machado. Eu tenho um livro que chama Está Pronto e que eu estou sentado em cima dele. Há um ano mais, mais do que um ano. Que se chama A Segunda Chance. A Vida Depois da Doença. Esse livro, ele reúne histórias de pessoas que eu vi adoecerem de coisas graves e como elas superaram ou não superaram. E são histórias. Mas aí são relatos... São relatos fiéis de situações vividas. Não é a ficção ainda aquela. Isso é relato. Isso é o que o senhor viveu no consultório e na mesa de cirurgia. E relatos, às vezes, de colegas de casos que eu não conheci mas que foram relatados no Congresso, etc. Bom, esse livro está pronto. Mas eu sentei em cima dele. Por várias razões. Eu acho que hoje... Primeiro, o escritor que escreve livro para não ser lido não é escritor. O livro tem que ser lido. Isso é uma coisa que no Brasil hoje a situação está muito complicada. as editoras estão muito mal porque as livrarias não pagam as editoras. Fico por livro em consignação e não pagam. E eu... Então, eu disse olha, vou parar um pouquinho. Aumentou muito a minha atividade médica nesse meio tempo. Muita conferência, muita palestra também para o público leigo. E eu, então, estou escrevendo mais lento do que antes. Mas a ficção está na cabeça. Mas o senhor não botou no papel ainda, então? Tem algumas coisas. Não, porque... O posto está errado. Na última vez, o senhor me escreve. Comecei a escrever e o senhor tinha uma ideia de lançar em 2018, 2019. Eu não estou louco. Vai ficar para 2020. Vai ficar para 2020. Eu tenho um livro que eu entreguei. Eu tenho uma... Só para fechar um negócio aí. Sim. Tem medicina ou aí sai totalmente da medicina? Eu tenho dois projetos feitos. Tá. Esboçados. Certo. Um, a história do médico em atividades e levando todas as cargas na vida e fazendo da sua vida um inferno. É autobiografia, não? Não. E fazendo a vida do paciente um paraíso. Tá. É quase uma autobiografia. e segundo uma novela completamente diferente. Tá. Que não tem nada a ver uma história de um sequestro e uma história que eu tentei brincar de escrever ficção. Eu pretendo de escrever ficção. Não sei se o Ivan Piano Machado vai me dar muito crédito. Vai, vai. O senhor tem crédito com ele. Porque eu tenho crédito com ele mas não sei se eu tenho crédito com a literatura de ficção. Não sei se eu tenho habilidade para isso. mas é uma distração importante. Os livros eu escrevi fundamentalmente com o objetivo de passar para o paciente as coisas. Esse último, por exemplo que eu lancei que se chama Coração, Modo de Usar o Manual do Proprietário. É o Manual do Proprietário mesmo. É o Manual do Proprietário. Ele tem tudo com consistência. O Ivan, ontem, estava me sugerindo vamos fazer um livrão guia vocês lembram guia médico do lar. Sim. Sabe? Vamos fazer um livrão que tem lugar ainda para o livrão. Eu disse, olha, a internet está matando esses livrões. Porque hoje está muito mais fácil se você sabe a internet. Mas eu acho que tem coisas... Se o paciente ainda vai lá e olha o Google quando o senhor fala alguma coisa, deve dar uma frustração para vocês que estudam tanto porque as pessoas chegam lá dão um Google se acham especialistas no assunto daquela doença que vocês... Isso é interessantíssimo. Felipe, não tem paciente que entre no teu consultório pela primeira vez que já não tenha consultado no Google o que é os seus sintomas. Não tem. E não tem paciente que não tem palpite. Então eu chego, não, mas isso aí não é porque eu li que não sei o que é. Bom, esses dias eu levei uma xingada de um sujeito que disse que no meu livro eu não recomendava gordura de óleo de coco. E realmente, está escrito lá porque tem gordura saturada. Bom, porque eu li no Miami Herald e no não sei o que Guardian uma matéria que é um grande produto que é não sei o que. Esses dias a Harvard cutucada durante dois, três anos execrou a gordura de coco. Mas tem aí outros caras que estão aí fazendo informação e dizendo que é bom é a banha, essa coisa toda. Então, esse problema é selecionar na internet o que é verdadeiro e o que não é. Esse é um grave problema, Felipe. E tem gente que se perde nessa jogada. Então tem uma famosa piada do sujeito que botou na placa uma placa no seu consultório se você consultou o Google e eu venho para uma segunda opinião indicamos o Yahoo. O senhor já está providenciando uma dessas no seu consultório também. É, mas é muito importante que eles se informem. Claro. Mas nos sites certos. Aí eu forneço sites, tanto é que todos os meus livros têm os sites no final, que são confiáveis. Mas é uma situação que as pessoas hoje, e isso para todas as profissões, para todas as especialidades, as pessoas vão debater com os estudiosos sem estudar, muitas vezes, com uma informação do Google, com uma informação coletada de última hora, como se fosse vocês estudaram a vida inteira, vocês debatem isso a vida inteira, vocês vão para os simpósios para aprender técnicas novas, daí o sujeito senta lá na frente de vocês e quer debater com vocês. A situação não é assim, né? E tem trabalhos que são absolutamente furados, que você lê o trabalho e diz assim, pô, mas isso aqui está cheio de erro, mas está publicado em algum lugar, né? E aí, como é que fica? Quer dizer, está publicado, é verdadeiro ou não é? Como é que você... É a fake news da medicina, né? O fake news da medicina também existe. E o pior que existe, muitas vezes, com trabalhos mal feitos, em que o pesquisador tentou achar a verdade e se confundiu lá pela estante, se perdeu, diminuiu o número de casos para poder... E a estatística não é compatível. Então, nós recebemos para os congressos, principalmente internacionais e tudo, a gente recebe trabalhos para analisar e que vão ser aceitos ou não nos congressos ou nas revistas especializadas, né? E isso dá um trabalho longo, porque você tem que ler toda a literatura daquela área e ver se aqueles dados são consistentes ou não e submeter a um bom estatístico. Eu, no meu grupo lá na Santa Casa, no São Francisco, eu tenho um grupo de pesquisa excelente, uma gurizada de ouro, que me criam e revisam tudo e não deixam passar nada. Esse é o grande problema da medicina hoje. A verdade, muitas vezes, é inconsistente. E ela aparece como verdade. E daqui a pouco, ela esborou, né? Instituto Bulgada em funcionamento, Madriana em funcionamento, como se fosse um sujeito. Os livros, o São Francisco funcionando normalmente. Pediatria, cirurgia cardíaca pediátrica, me dá muito orgulho. A cirurgia cardíaca de Santo Antônio, hoje, também da minha área, que eu também coordeno, nós vamos fazer esse ano 500 cirurgias cardíacas de crianças. A maior parte, menos de um ano. 70% com menos de um ano de idade. 30% com menos de um mês de idade. Bom, esse é um dos três maiores centros de cirurgia cardíaca do país. Vamos supor assim, em corte, que também faz um grande volume. A beneficência portuguesa diminuiu. Acho que o pequeno príncipe em Curitiba é bem nosso. A beneficência portuguesa, nesse caso, é de São Paulo, né? É. É de São Paulo. Mas qual é o próximo projeto? Eu sei que o senhor não para. Vamos lá. Brugada em Andamento, São Francisco, o Santo Antônio, o Madriana, os livros estão, nesse momento, em banho-baria. Próximo projeto, vamos pensar um pouquinho. Libertadores da Mena. Não. Quero dizer que um grande amigo seu vai ser campeão da Libertadores. Um grande amigo meu. Luiz Felipe Scolari. Pois é. Luiz Felipe Scolari. Impressionante. Quero lhe dizer que... É impressionante. Você recriou, né? Você reinventou. Não. É inacreditável. É, eu sou gremista, confesso. Não escrevi livros sobre o Grêmio ainda. Tem gente daqui que já escreveu. Sobre o Inter, eu já escrevi alguns textos, em livros, mas já escrevi. Já fui convidado. Já fui convidado. Eu estou lá com o artigo, adividamente arquivado. O senhor leu? Eu li. Mas eram de vitórias coloradas. Confesso que eu li. O senhor leu o meu sonho do Gabiru? É bem concorrente, né? O sonho do Gabiru. O sonho do Gabiru. É, perfeito. Na Altaí, Fernando Carvalho, toda a família de Fernando Carvalho, todo mundo da imprensa que estava em São Paulo e estava no Japão, todo mundo me ouviu. E sabe que eu tentei mudar a história, né? É mesmo? É. Quando o Inter ganhou o jogo do América, do primeiro time, do time africano lá do Awale, teve um gol do Luiz Adriano. Um gol do Luiz Adriano. E aí eu disse assim, rapaz, eu acho que eu sonhei, na verdade, com o gol do Luiz Adriano. E aí todo mundo lá do Japão me dizia assim, não, tu nunca falou Luiz Adriano, tu falava Gabiru. Tu não falava Adriano, tu falava Gabiru. Então não vem mudar o teu sonho. Uma hora que o Gabiru fez o gol, eu larguei o troço. Está lá, está lá escrito, documentado. Agora há poucos dias teve o Congresso Brasileiro de Neocirurgia em Porto Alegre e me deram a honra de fazer uma palestra para os palestrantes. Eu podia juvelir lotado, um jantar maravilhoso. E eu cheguei e disse, olha, eu vou falar um pouco para vocês, porque a gente é do Brasil todo e do exterior, sobre os gaúchos. Os gaúchos têm já no seu hino, né? Sirva nossas façanhas, né? Como modelo para toda a terra. Bom, e aí eu disse, porque o Rio Grande tem muitos motivos. Primeiro, nós temos dois campeões mundiais na mesma cidade, com dois estados privados, cada um por seu, porque um não pisa no estado, o outro sopra no Grenal. Bom, e nós temos muito orgulho de ter conseguido essa rivalidade sadia que fez com que o Rio Grande seja o único nisso, né? É uma rivalidade sadia. A coisa mais sensacional que eu tenho era na segunda-feira, depois do Inter perder para o Chapecoense, poder chegar e... Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, 2-1. O empate foi... Perdeu, foi na terça. Foi na terça. É, foi na terça. Isso. E aí, tu encontrar os teus amigos e eles virando a cara, e tal, etc. E tu, o problema é diferente hoje. Agora, eles fazem isso comigo. A recíproca é verdadeira. Não. Assim, o Grêmio toma um gol, e eu só ouço assim, prim, já entra na hora do gol. Então, é divertido. É divertido. Doutor Luquez, obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Felipe, pela presença aqui. É sempre bom estar consigo, Felipe. É sempre bom aprender com o senhor. Né? É sempre bom. Fernando Luquez, foi o nosso entrevistado do Bate-Papo dessa semana. A gente conclui o programa na sequência, conversando com o meu querido Guaraci Andrade sobre a agenda social da semana. Já voltamos. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Fechando o programa, meu querido Guaraci Andrade, prazer. Inenarrável o time ter aqui. É um prazer imenso, Felipe. Domingo passado, tivemos Andréa Bocelli em Porto Alegre. Espetáculo, né? Ele, Manoel, a Rita, que showzaço, né, cara? Parecia que nem a gente estava em Porto Alegre. Não, não, não. Foi mesmo porque estávamos no Beira Rio, né? Um estádio maravilhoso. É mesmo? Ele me se enganeando. Ele me se enganeando. É um show do Roberto Carlos, inclusive, na Arena. Sim, sim. Dezembro, né? Entre outros eventos da Arena aí. É legal, né? Tem dois estádios assim, que tem capacidade para um belíssimo público para receber esses eventos. o Inter agora tem o Roger Waters, dia 30 de outubro também. Parabéns para o pessoal da Abril lá, para o Paulo Pinheiro, grande figura, o Paulo, que está organizando todos esses espetáculos em conjunto, no caso do Andréa Bocelli com a Opus, com os outros espetáculos, dependendo das produtoras. É, mas nós merecíamos um show da grandeza que o grupo Zafari nos ofereceu, né, Felipe? Espetacular, né? E o camarote do Zafari foi espetacular. Espetacular. Não, foi um evento assim que reuniu gente bonita... A astronomia do chefe Lúcio, né? Para ver o Bocelli com a Maria Rita. Olha, eu fiquei encantado, realmente. Realmente o grupo Zafari está de parabéns. Felipe, na terça-feira teve a inauguração do estilo Lagueto, né? Lá no Higienópolis. Que ali tu sabes muito bem, porque ali fica o teu time, né? Concentração do Inter. Tem um andar todo do que é do Inter, cara. É, porque é todo... customizado para o Inter. Para o Internacional. É lá, se um dia eu tiver que dormir em Porto Alegre em um hotel, vou dormir lá. Não no andar do Inter. Não, no andar do Inter. Ah, claro, customizado. Claro, você é para ir lá. Tá, legal. É bacana esse negócio do Lagueto também, porque o Lagueto tem os dois clubes, né? O Grêmio ficou no Munho de Vento, o Inter está no Higienópolis, lá com dois hotéis maravilhosos. É, ontem teve um belíssimo casamento na NTX, né? Da Janaína Nardes e do Juliano Pandolfo, que ela veio a ser a filha do ministro Luiz Nardes, né? Que é do TCU. E o casamento belíssimo na NTX. E também teve o grande baile de debutantes do Grêmio Náutico União, que foi impecável. Um baile que a gente pode dizer que fica para a história. Por quê? Porque quando a gente fala em baile de debutantes, tem pessoas que dizem que vai acabar a baile de debutantes. É impossível. não, antes da Laís debutar não acaba. Não, não, não. Nós vamos esperar a Laís debutar. Não, não, não. Eu quero estar lá fazendo a reportagem. Tem que no mínimo ter mais 12 anos de baile de debutantes. Acho que vou botar de bengarinho. Ah, vou botar, vou botar gravando. Mas eu vou botar lá. O Felipe dançando a sua valsa. Pô, fui para de debutante. Eu quero ser pai. Eu fui para e quero ser pai de debutante. Você é bom de valsa, Felipe? Bá! Um pé de valsa. Olha a loucura. Eu tenho um amigo que fez um curso de valsa só para dançar com a filha no ano passado no Grêmio Náutico União. É isso aí. É o cláudio lá do Grêmio Náutico União. É isso aí. Ele gostou tanto de dançar a valsa que até estava querendo se escrever nos famosos do Falcão. No Dança dos Famosos. Mas ele só ia dançar a valsa. Os outros ritmos ele não tem. Nada. Nada, nada. Mas o show, voltando ao show do André Batele, maravilhoso mesmo. Espetacular. Não, ver André Batele, o maior tenor da atualidade lá em Porto Alegre. Realmente foi um evento fantástico. Nós já tivemos a oportunidade de ver Pavarotti. Carreiras nas missões. Que eu acho que foi talvez do ponto de vista dos espetáculos, por ser nas missões, foi o espetáculo mais tocante. E Pavarotti com Roberto Carlos aqui. Com Roberto Carlos no Beira-Rio. E eu sentei ao lado de quem? Hebe Camargo. Hebe Camargo. Quando entrou foi ovacionado. Foi ovacionada, cara. Espetáculo. O ovacionada. A Hebe caminhando da onde ela saiu ali do túnel do Beira-Rio, até a posição que ela sentou lá na primeira fila. Rapaz, a arquibancada veio abaixo. Era o internacional entrando em campo em dia de jogo. Todo mundo aplaudindo e ela aqui para a baixa. E eu lembro que o Felipe Vieira está tão famoso que as pessoas diziam lá de cima que é aquela que está sentada do lado do Felipe Vieira. Não era tão do lado. Mas foi muito legal. Aquele foi um belíssimo espetáculo. Belíssimo espetáculo. Olha, ficou para a história. Ficou. Eu acho que um dos maiores. Pavarotti e Roberto. E os dois, nesse caso, o DC-7. Pavarotti e Roberto e depois Paul McCartney, que é outro show inesquecível. E eu lembro que ainda teve um grande jantar na residência do Nelson Sirotsky, presidente na época, então do grupo RBS. Teve um grande jantar para o Roberto Carlos e para o Pavarotti. Fechou com chave de ouro. Não, é espetáculo. É isso. Por hoje era isso. Era isso? Então tá, queridão. Bem, abraço. Excelente semana. Parabéns pela entrevista com o doutor Fernando Luquezzi. Legal, né? Excelente. Legal, né? E é uma grande figura. Ele é uma grande figura. Eu gosto muito dele. Aliás, ele cuida do coração da gente. Exatamente. Exatamente. No caso, o doutor Paulo Ortiz cuida do meu coração. O doutor Luquezzi cuida do meu coração. Um abraço do doutor Paulo Ortiz, que é o meu clínico. O pai. Meu clínico. Para não arrumar confusão. Doutor Luquezzi, eu espero que eu não precise ainda chegar lá, porque ele vai ter que fazer uma cirurgia. Espero que não. E outra coisa, quando ele estava falando que vai fazer um livro das cirurgias dele, tem o Valdecir Santos, que é presidente da Casa Cor, que ele fez um trabalho belíssimo com o Valdecir. E o Valdecir hoje está feliz da vida aí. Está que é um guri. Coração novo. E vem aí uma super, hiper, ultra Casa Cor. Vamos falar mais sobre isso. Isso aí. Grande Valdecir. Está bem. Obrigado a você pela sua sintonia. A gente fica por aqui no Bate-Papo, no Bate-TV. Obrigado mesmo. Se você não acompanhou o programa na íntegra, confira no YouTube jornalista Felipe Vieira. Tchau. 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 Tchau.